Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Valhalla e um papo um pouco mais reto que normalmente a gente faz aqui. Uma conversa mais séria, com pessoas inteligentes e que sabem dialogar, tá? Se você não tem esse perfil, se você não tem a mente aberta, se você gosta de sair enfiando sua ideia na goela das outras pessoas nas redes sociais sem nem dar tempo delas mostrarem o outro lado, não é com você que eu quero conversar, tá? Você pode ir embora. Hoje, aqui, o assunto é de fã pra fã da franquia Assassin's Creed e não pra quem curte tacar fogo no parquinho atrás de likes, beleza? A ideia hoje, pessoal, não é criticar, não é defender também, não é passar pano e tampouco, né? Dar uma opinião final sobre algo que nem vimos direito ainda, como tá acontecendo na internet por esses dias. Vocês estão vendo, né? Que ao fundo não tá rolando imagem alguma de gameplay ou trailer, tá? Pela primeira vez, eu tô fazendo um vídeo sem nada passando atrás, porque eu sei que essas imagens muitas vezes tiram aí a atenção da galera no assunto. E a última coisa que eu quero aqui hoje é que você desvie a sua atenção. Então, se você quiser, pode fechar o olho aí e tal e vem, tá? Galera, vocês já devem imaginar o que a gente vai tratar aqui hoje, não é verdade? Eu havia prometido pra mim mesmo que eu não iria me pronunciar até que visse o gameplay que a Ubisoft vai mostrar no próximo domingo em seu evento online. Mas eu já tô ficando, cara, com dor de cabeça em ver tanta merda que a galera tá falando nas redes sociais que eu me senti na obrigação, cara, é sério, isso já está me incomodando demais. E eu me senti na obrigação de vir aqui e expor pra vocês o meu pensamento sobre o vazamento de meia hora aí, que foi, né? Acredito aí, que todo mundo deve ter visto, né? Antes de qualquer coisa, eu preciso afirmar pra vocês aqui que eu não vi esse gameplay vazado, tá? Não. Assim como eu já falei nas redes sociais, em entrevistas com outros amigos, né, em canais diversos, eu não vou ver, eu vou esperar o gameplay oficial no domingo próximo e então sim comparar com o material vazado, tá? Foi uma escolha pessoal minha, tá? E muita gente não entende e me pressiona, saca? Aos que respeitaram isso, aos que respeitam essa minha opinião, muito obrigado. O que eu vi foram prints, né, que tantas pessoas me enviaram e tal. E print, infelizmente, não tem como desver, né? Quando você abre a conversa, tá lá e a gente ainda não tem um botãozinho pra voltar ou aquela caneta dos homens de preto pra esquecer. Então, eu vi sim alguns prints, tá? E eu quero conversar com vocês sobre as coisas que eu li. tentar entender o lado de vocês que estão, assim, morrendo de medo, né, do game dar ruim e mostrar como eu enxergo tudo isso. É óbvio que alguns vão concordar, outros não vão, mas eu não tô aqui pra agradar ninguém, tá? Não tô aqui pra agradar quem vai concordar, quem não vai, enfim. Eu vou dar a minha opinião. Eu tô, cara, é sério, eu tô muito perturbado com tudo isso. E eu preciso colocar pra fora, meu, porque eu não tô aguentando mais. Eu vi que muita gente, né, nas redes sociais tá cuspindo fogo, ditando a regra de cópia de Odyssey, cópia de Odyssey. Bom, pelo que muita gente me falou, o material que vazou, pessoal, tá escuro, em baixa resolução e algumas versões em 720. Logo, eu presumo que esse tal cópia de Odyssey que a galera tá pregoando por aí não se trata do que viram no quesito ambientação, mas sim gameplay, talvez, né, mecânicas e assim por diante. Depois, vocês confirmem pra mim, vocês que assistiram. Vamos lá. Se o jogo, ele possui elementos de Assassin's Creed Odyssey, isso te espanta? Sim, espanta, né? Isso te espanta porque você esperava em Valhalla um game da próxima geração, mas não é o caso. Tô errado? Não era isso que você tava esperando? Estavam esperando aí um jogo totalmente reformulado e me parece que vocês viram algo que não foi bem assim. Vocês estão errados? Não. Ninguém é errado por sonhar com alguma coisa e por isso que eu gostaria de tentar apaziguar esse coraçãozinho contrito aí e te convidar a entender de verdade o que tá rolando aqui. Pessoal, Assassin's Creed Valhalla é um jogo cross-gen. O que seria isso? O que seria isso? Ele foi desenvolvido pra geração atual e vai receber um port pra próxima, tá? Uma melhoria. A mesma coisa nós já vimos lá na franquia com o Black Flag, não é verdade? Alguém pode me afirmar que Black Flag foi um game da nova geração? Não foi. Ele foi desenvolvido pra PS3, Xbox 360 e recebeu um port pra PS4 e Xbox One. Eu também, galera, eu também, Kalil, eu também adoraria, né? Eu também gostaria de ver agora em Valhalla um jogo 100% reformulado, mas isso não aconteceria em dois ou três anos de desenvolvimento. Sem contar que se Valhalla fosse feito do zero, com todos os códigos feitos do zero, novo motor gráfico, etc, esse jogo só veria a luz do dia daqui mais ou menos uns dois, três anos. Isso é bom? Sim, é bom. Quanto mais tempo, né? O desenvolvimento de um jogo e tal, é sim, a gente vai ter um resultado super positivo. Mas vocês concordam comigo que esse game só seria, então, disponibilizado pra quem? Nova geração, não é verdade? E quem começou o arco de origem na geração passada e não teve condições de comprar um novo console? Como que fica esse cara? Agora, lembre-se, ó, Origins, Odyssey e Valhalla fecham um novo ciclo, um novo arco dentro da franquia Assassin's Creed. Esse cara que jogou Origins, jogou Odyssey, tá acompanhando e doente pra saber qual vai ser a conclusão. Se esse jogo demora e sai só pra nova geração, ferrou. Esse cara fica sem a conclusão, fica sem jogar. Pra mim, faz todo sentido esse game ter elementos de Origins e Odyssey, pois ele tá usando o mesmo código, pessoal, o mesmo motor gráfico pra proporcionar, né, a todos da geração atual a oportunidade de terminar mais um importante ciclo da franquia que tanto amamos. Isso não é novidade dentro de Assassin's Creed. Eu não sei, né, você que tá assistindo, mas uma grande maioria aqui vai se lembrar que Assassin's Creed sempre foi usar os códigos, né, usar a base do game anterior, as mecânicas e, no novo jogo, melhorá-las. Brotherhood e Revelations, por exemplo, eles possuem o mesmo motor gráfico que Assassin's Creed 2. Liberations, Black Flag, Freedom Cry, Rogue, seguem o mesmo motor gráfico de Assassin's Creed 3, por exemplo, porém, com melhorias. Syndicate, a mesma coisa, a mesma base de quem? Unity. Agora, nós temos Odyssey, que segue a mesma linha de Origins e Valhalla, que aparentemente, né, vai seguir aí a mesma linha que os dois games, pegando o melhor de ambos e ainda acrescentando novidades pra agradar, obviamente, o consumidor. Isso é claro, é óbvio de qualquer empresa, mas também pra agradar as duas comunidades que se dividem hoje em dia, comunidade que gosta da nova mecânica e a parte da comunidade que curte as coisas antigas. A gente vai chegar lá. Uma coisa, né, que eu tava até mesmo comentando ontem lá com o meu maninho Colurti do canal Universo Paralelo, aliás, um salve Colurti se você estiver por aí. Era exatamente isso. Vocês já pararam pra pensar o porquê antigamente ninguém ligava pra esse tipo de coisa? Um jogo parecido com outro? Vocês têm ideia? Caso não, eu vou dar a minha visão do porquê games tão iguais, lançados ano após ano, né, todo ano, na verdade, nunca foram aí motivo pra não comprar. Com quantas horas, vamos lá, com quantas horas você, jogador antigo, terminava os games da franquia lá no início? Geralmente, nós gastávamos aí 15, 20, 30 horas, certo? E depois disso, o que a grande maioria fazia? Guardava a mídia e já era, acabou. Não havia mais motivo pra instalar outra vez. Você já tinha feito tudo no game. Nós ficávamos aí um ano sem tocar em qualquer outra coisa da franquia. A Ubisoft anunciava a continuação, exatamente igual o game anterior, mas com melhorias. E a gente nem se importava se era parecido ou não. Dane-se! A gente só queria saber de jogar. Por quê? Porque a gente tinha saudade pelo tempo que nós ficamos sem jogar nada, certo? Ok. Hoje em dia, isso tá mais difícil de se ver. E por quê? Porque agora, os games da franquia, eles possuem aí um vasto mundo aberto, recheado de conteúdo, DLCs também cheias de novidades, mapas novos em cada DLC. E quando um novo título aparece, a maior parte da comunidade ainda tá jogando o game anterior. Eu tenho, por exemplo, pessoal, 400 horas de gameplay em Odyssey. E acreditem, eu adoro dar esse exemplo, acreditem, existe um cara aqui no canal que já tem 6 mil horas de jogatina em Odyssey. Vocês acho que até conhecem ele. É um maninho com o nick de nome A Toca do Coelho. Falem com ele aqui quando a gente tiver em uma live que ele confirma e manda pra vocês os prints do tempo dele de gameplay. Pô, 6 mil horas de jogatina em Odyssey. Pra um cara como ele, olhar pra Valhalla, não tô dizendo que ele falou isso não, tá? Viu A Toca? Eu só tô usando você como exemplo. Mas um cara como ele, que tem bastante, né? Um cara como eu, ou qualquer um de vocês aí que tem bastante tempo de jogatina, olhar pra Valhalla e dizer que possui elementos semelhantes ao jogo atual que nós estamos jogando, é fácil. Por quê? Porque tá fresco na nossa mente, né? Tá fresco tudo aquilo que a gente tá jogando ali e tal. E quando a gente vê um gameplay vazado com tão pouco conteúdo, meu, ué, isso aí tá parecendo o jogo que eu tô jogando. Faz sentido pra vocês, galera? Eu tô errado nisso que eu tô falando aqui? Sério, eu gostaria que vocês respondessem nos comentários se estão entendendo o que eu tô tentando passar aqui. Hoje é mais difícil pra Ubisoft, né, digamos assim, fazer com que o jogador, né, esqueça, esqueça o gameplay que ele tá jogando aqui pra já abraçar um próximo que possui elementos iguais, como eu disse, o mesmo código, reaproveitando o mesmo código. E não tá errado, pessoal. Isso não tá errado. Essa prática não tá errado. Todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Inclusive, eu vi uma publicação hoje de um maninho que comentava sobre isso. Jogos como Tomb Raider, por exemplo. Vocês não vêem que é tudo o mesmo código? É tudo a mesma mecânica? É só com algumas melhorias? Galera, e ninguém reclama. Ninguém acha ruim. É normal. E no caso de uma trilogia, cara, é super natural. Eu li, né, e também ouvi comentários do tipo, que The Witcher é esse? Bom, galera, na moralzinha mesmo, o que vocês acham de The Witcher 3? Sério, responda pra você mesmo. The Witcher 3, pra você, é bom? Eu vou dizer a minha opinião. Não existiu, até hoje, um melhor RPG que The Witcher 3. Esse game, ele revolucionou o mercado e vem contribuindo com outros jogos, né, até o dia de hoje. Pra mim, peguem aí o Geralt no traje do gato, né, coloquem, que já tem, né, o gorrinho, pá, coloquem uma Hidden Blade nele, me permitam no jogo alguma furtividade, já era. Melhor Assassin's RPG ever. Eu, galera, eu quase que idolatro The Witcher 3, porque ele é muito bom. Então, pra mim, ver Assassin's Creed, que é a franquia que eu mais amo no mundo, chegando próxima de um game que eu praticamente idolatro, seria motivo de tristeza? Galera, eu tô vibrando. Se Valhalla tiver as mesmas quests secundárias tão impactantes quanto The Witcher 3 tem, gráficos que mesmo após 5 anos aí continuam tão deslumbrantes, cenários de cegar os olhos. Sério, eu não vejo mal algum. Muitos esquecem que se espelhar em algo bom é o melhor caminho pra se tornar bom também. Não se esqueça disso. Você já se esqueceu? Já sabe. O pior seria, né, se o game parecesse com algo muito ruim. E não é o caso. Ah, Khalil, mas eu não queria um RPG. Meu! Já sabíamos que Valhalla seria um RPG ainda mais robusto. E isso nós falamos em tantos vídeos aqui. Você não viu? Você não se lembra? Os próprios diretores, logo após o anúncio, nos avisaram sobre isso aí. Pergunto novamente. Por que vocês estão tão nervosos? Por que vocês estão com tanto ódio nas redes sociais e não conseguem nem mesmo expressar sua visão sem atacar, sem tirar sarro, sem apedrejar? Cara, como assim, velho? Uma coisa muito de vocês precisam entender. Ninguém, ninguém mesmo é proibido de dar sua opinião, tá? Não é esse o ponto aqui. Não é proibido criticar, não. Claro que não. Muito pelo contrário. Todos nós, né, vocês e eu, somos livres para falarmos o que quisermos. Isso até melhora, né, os games, acorda os estúdios e tal. Mas o que eu tô vendo não são apenas opiniões, mas ofensas e ofensas pesadas pra quem tá discordando do que você pensa. Galera, é sério. Eu fiquei muito triste, muito nervoso também. Eu acho que vocês estão percebendo, né, meu? O tom do vídeo hoje é um pouco diferente, né? As pessoas estão confundindo as coisas. Existem pessoas nas redes sociais que me procuraram e disseram pra mim que não conseguem mais dar opiniões em determinados lugares porque da última vez que eles fizeram isso foram lixados verbalmente pela galera, né, que não concordava com a visão deles. Ô, peraí. Essa não é a comunidade que eu tô defendendo. Quem são vocês? Tudo isso só porque vocês viram uma gameplay vazada, escura e bugada de 30 minutos, ao que parece aí, em uma build que só Deus sabe a data? Hoje mesmo, tava falando com um amigo, né, e ele comentou que o vídeo, ele tá cheio de bugs, tal, pá, pra todo lado. E, galera, mano, na moralzinha mesmo, vai. Eu sei. Eu tenho a convicção plena de que vocês sabem disso. Vocês sabem que o que vocês viram, né, não é uma build final, mas vocês insistem em criticar porque vocês estão chateados, ou melhor, desculpa, tá? A grande maioria, né, tá chateado aí porque queriam um Assassin's Creed reformulado do zero. Um Assassin's, talvez, sem RPG, um Assassin's mais moldado para os antigos da série. Eu tô ligado, cara! Eu conheço a comunidade que eu acompanho. Eu sei que vocês estão putos por conta disso. Vocês sabem que aquela build tá bugada, vocês sabem que aquilo não é a versão final do jogo, mas vocês não estão criticando isso. Eu sei onde vocês querem atacar. Galera, vamos ser pé no chão aqui. Odyssey, ele foi o jogo que mais vendeu na história da franquia. Você, como diretor, produtor, CEO da Ubisoft, você mudaria sua receita pra quê? Sério, na moral, responde aí. Pra quê você vai mexer em um time que tá ganhando e te trazendo muito lucro? Ah, Kalil, porque a comunidade não quer RPG. Quem falou? Se realmente não quisessem, isso seria refletido, né? Diretamente no número de vendas lá de 2018, 2019. E repito, Odyssey foi o game da franquia que mais vendeu? Ok, nem toda a comunidade é feita de fã das mecânicas novas. Eu sei disso. Eu mesmo tenho um pé aqui, outro pé lá. O que então a gente pode fazer? O que a Ubisoft pode fazer? Bom, vocês sabem que a Ubisoft, ela é uma das poucas empresas que ouve a comunidade e eu sinto que pra eles cada um é uma pessoa importante e que merece ser ouvida. Eu falo isso pra vocês, pessoal, porque eu quantas vezes precisei da Ubisoft antes mesmo, tá? De pôr minha cara a tapa aqui, de falar no YouTube, né? Eu só jogava videogame, né? Jogava videogame e tal. Eu tinha problemas, eu ia em contato com a Ubisoft, e toda vez me responderam. Então, eu sinto que pra eles cada um é um, entendeu? Fato que os diretores criativos, né? Criativo e narrativo de Valhalla, eles já disseram em entrevistas que ouviram por dois anos a comunidade e capturaram muitas informações pra construir a base de Valhalla. Segundo eles, né? Precisavam manter o jogo atualizado que você e eu sabem o que isso significa, né? Mecânicas atuais e tal. Mas, eles também iriam inserir elementos que façam com que os mais antigos não só fiquem felizes, mas sim se espantem com o resultado. Pessoal, não é o Calil que tá falando isso aqui não, tá? Foram os dois diretores que disseram em entrevistas. Inclusive, eu já trouxe aqui no canal essa entrevista em questão completa em um dos vídeos recentes. Procurem aí. Eu, até o momento, confio. Se eles estão dizendo que Valhalla tem a chance de agradar os dois tipos de público, eu ainda acredito. Até porque nós não vimos nada. Nós não vimos nada do jogo final. Eu sequer vi a gameplay vazada que vocês viram. Mas, mesmo vocês já tendo aí uma ideia de como vai ser o gameplay de batalha aberta, ninguém ainda sabe como vai ser a furtividade, como vai ser o uso da Hidden Blade, como vai ser esse tal insta-kill que eles falaram, como vai ser o parkour, como vai ser a lore do jogo, pelo amor de Deus, não esqueçamos da lore. É o ponto principal pra mim em qualquer Assassin. Vocês estão entendendo? Ninguém viu nada. Ninguém viu nada. O diretor narrativo, o Darby McDevich, ele comentou essa semana lá na sua conta do Twitter o seguinte, Vocês viram uma cor e gritaram Ei, isso não é um arco-íris. Pegou? Vocês entenderam? Cara, eu tenho visto a galera já julgando o game inteiro por ter visto uma parte inútil e bugada dele. Outra coisa que eu fiquei muito sem entender foi o que... Cara, isso é bizarro. Eu vi uma galera que adorou Odyssey criticando Valhalla por ter elementos de Odyssey. Hã? Como é que é, filho? Vocês estão vendo que muita dessa gritaria, desse alarde é gente se aproveitando do momento pra ganhar likes nas redes sociais? Eu fiquei pasmo, cara. Eu olhei pro fulano assim, pensando comigo mesmo. Falei, mano, esse cara é o mesmo cara que tá lá sempre nas lives... Tava, né? Sempre nas lives de Odyssey falando que curtia que tal e agora tá criticando porque parece... Ah, meu, faça-me o favor. Eu tenho meus problemas com Odyssey, todo mundo aqui sabe, né? Mas pra ter gasto aí 400 horas nele, bom, alguma coisa tem ali, certo? Ele te vicia com o gameplay. O jogo tem suas falhas, mas te prende com o gameplay. Ele te ganha com isso e ter uma versão melhorada desse gameplay com elementos lá dos primórdios da franquia não pode ser legal? Quando o Origins saiu, pessoal, todo mundo amou e elogiou demais. Nos dias de revelação de Odyssey, a imprensa, ela apelidava o jogo de Origins 2.0. Quem se lembra disso aí? Isso porque o Odyssey, ele era um Origins tunado. Opa, coisa boa, não é? Agora que a gente tá pra ver o melhor dos dois mundos e muitas outras implementações, vamos deixar de acreditar? Seria o mesmo que Origins 3.0 e isso pra mim é incrível porque quem me conhece sabe que de toda a franquia Origins pra mim é, cara, a masterpiece, tá ligado? Se acalmem, pessoal, na moral mesmo, se acalmem, tá? Todos nós teremos sim um Assassin's Creed todo reformulado. É o sentido natural das coisas, mas isso vai acontecer na nova geração com um novo motor gráfico onde poderão começar, né, um código, uma base do zero, montando um game que jamais rodaria na geração atual e esse sim vai nos impactar e que continue, né, agradando aí gregos e troianos. Um Assassin's Creed sem RPG, olha, honestamente, eu não acho possível, sério. Quem acompanha a franquia sabe que desde Unity, né, se eu não me engano, o RPG veio chegando e chegando até se tornar o que ele é hoje na série. Pela quantidade de novos fãs que a empresa conseguiu com isso, só tenho a dizer que eu não acredito, né, que um dia a gente vá ter aí um novo Assassin's com mecânicas da saga Ezio ou das sagas das Américas, tá? A gente tem novos games chegando no mercado, como, por exemplo, Ghost of Tsushima, que parece muito a pegada dos Assassins antigos pra gente poder lá curtir e tal, mas Assassin's Creed eu dificilmente acho, eu não acredito, entendeu? Eu não acredito que voltará, né, ao que era lá antigamente. Daqui pra frente é só progredir e o caminho que tá trazendo recursos financeiros pra empresa é o RPG. Então, pra mim, se eles continuarem com o RPG, que é muito legal, na minha opinião, você ficar trocando de roupa, tal, pegando as coisas, e tal, pra mim isso é legal e dá, né, mais tempo de gameplay também pro jogador. Eles continuando com isso, mas, né, colocando no game coisas cruciais como capuz, Hidden Blade, por exemplo, a lore da franquia tem que seguir uma constante, não pode falhar, não pode ser ruim em um jogo, alta em outro jogo, colocar furtividade de verdade de verdade, colocar assassinato, hit kill, né, na furtividade, furtividade social, essas coisas, cara, se os caras manterem um game de RPG daqui pra frente, mas colocarem esse tipo de coisa, pra mim tá bom, eu já tô em paz comigo mesmo, cara, eu já tô de bem com isso, eu já aceitei, tá, eu já aceitei, não me entristece nem me alegra, se colocarem os elementos sagrados da série lá, uma história assim, incrível, um enredo de matar, a mecânica em si não vai me impactar como antes me impactava, eu aprendi com o passar dos anos, pessoal, a não ser fã exclusivamente de um jogo, mas sim ser fã da franquia inteira, o amor que eu tenho e eu sei que muito de vocês tem pela franquia é enorme, e é tão gostoso ver quando as coisas estão em harmonia, mas não significa que você não pode discordar de uma coisa ou outra, como eu já falei aqui, você não é obrigado a aceitar tudo, você não é gado, cara, você não é gado, ninguém aqui é gado, o que eu tô querendo dizer é que espere o momento certo, tá, se baseie em coisas sólidas pra criar o seu debate, pra criar a sua, o seu ponto de vista, entendeu, e esse vazamento não é nada disso, não é um pilar forte e sólido também, onde você pode encostar e criar ali a sua visão das coisas, ou melhor, como muitos estão fazendo aí, criando a visão final do jogo, por conta de, ah cara, isso é bizarro, é bizarro, DLC de Odyssey, Ctrl-C, Ctrl-V de Odyssey, galera, fujam desses comentários, fujam dessas pessoas, isso é claro, que a pessoa de duas uma não tem conhecimento dos jogos anteriores, não tem conhecimento da franquia a fundo, ou realmente tá ali só pra criar confusão, tá, eu digo isso porque eu tenho certeza de que não é um Ctrl-C, Ctrl-V, e já tô preparando um material, inclusive, pra confrontar com tudo que os desenvolvedores falaram, né, e que realmente nós vamos ver no game após o dia 12, pra explicar pra essa galera que não, cara, muita coisa nova tá lá, basta você olhar, basta você ser cirúrgico, analítico, e eu tenho certeza que muitas dessas coisas nem vai precisar, né, desse grau de atenção, vão ser perceptíveis automaticamente. Esperem o gameplay do dia 12, né, pra comer, repito, né, esperem pra começar a criar um debate sobre o assunto, tá, esperem ver algo oficial, e quando o jogo sair, jogue, cara, jogue, vá tirar suas próprias conclusões, tá, aqui, no controle, geralmente, né, a galera fala, pô, Calil, não vai assistir aquele filme lá não, que é uma droga, aí eu vou assistir e volto, tipo, cara, como assim, o filme é maravilhoso, entendem, pessoal, assim como o filme, séries, livros, música e jogos, proporcionam experiências pessoais e únicas pra cada pessoa separadamente, tá, então assim, acima de tudo, até, você vai ver o gameplay, você vai ter suas opiniões ali e tal, mas quando o jogo sair, se você puder, eu sei que tá caro, velho, tá absurdo, eu sei disso também, mas quando entrar uma promoção, sei lá, enfim, quando você tiver condições de jogar, jogue e tire as suas próprias conclusões, beleza? eu conheço pessoas que odiavam RPG e falam, não, eu vou jogar Odyssey, vamos ver como é que é, adorou, tá jogando hoje Odyssey e tá se deliciando, entendeu? É pessoal, pessoal, nossa, pessoal, pessoal foi foda, mas vocês entenderam, né? Você viu, você jogou o game, legal, coloca suas ideias ali em ordem, mostre o seu ponto de vista pras pessoas e se o coleguinha do lado não curtir, ouça a visão que ele tem também sobre esse assunto, tá? Agora, se ele te agredir verbalmente, segue o baile, cara, não perca o seu tempo, debater de forma sadia sobre Assassin's Creed é ouro e não jogue seu ouro pros porcos, beleza? O cara foi ignorante com você sobre o seu raciocínio? Sai fora, de vibes ruins o mundo já tá cheio e inclusive, né, eu peço desculpas pra vocês, tá? Pelo vídeo, eu comecei a falar, 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 as coisas foram vindo e tal, se em alguma coisa que eu falei é, cara, eu não vou editar, do jeito que tá aqui eu vou colocar, se em alguma coisa eu falei que desagradou alguém e tal, me desculpem pessoal, pelo amor de Deus, é só a minha opinião, tá bom? Eu já tava ficando com dor de cabeça com esse assunto se estendendo, se estendendo, cada hora um vem me falar uma coisa, eu abro minhas redes sociais, pipoca lá, nego, tirando sarro, falando, criando, né, picuinha e tal, e assim, é sério, se todo mundo pode dar a sua opinião, eu também posso dar a minha e tá aqui. Obrigado pessoal, nos vemos dia 12. e aí, e aí, e aí,